Eu aposto que você já cansou de pagar caro nos seus jogos, né mano? Então baixa aí o Promobit, cria a sua lista de desejos e ele vai te alertar de graça quando tiver uma promoção boa de verdade. Então usa o Promobit até pra ficar ligeiro quando o Play 5 ou o Xbox Series ficar num preço bacana. Tem link aí na descrição. E skins iradas pro seu console é na Pop Art Skins. Links na descrição. E aí galera do canal Dostão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E é o seguinte, manos, eu quero conversar com vocês sobre alguns personagens que você ama e odeia ao mesmo tempo, tá ligado? Que ao mesmo tempo você tem raiva dele por algum motivo, seja porque ele é um vilão ou seja porque ele é irritante ou por algum motivo assim. Mas ao mesmo tempo você gosta dele, você acha ele um personagem carismático, que é interessante de se ver em tela, que quando ele aparece ele ou ela chama a atenção. Então você gosta ao mesmo tempo que não gosta, entendeu? Tem muitos desse relacionamento. Vou dar um exemplo aqui, um personagem que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, do mundo dos quadrinhos e tudo mais. Coringa, tá ligado? Então é o mesmo estilo de personagem aqui. E que não necessariamente é vilão, tá? Tem alguns que são vilões, tem alguns que são, por exemplo, irritantes ou chatos e que mesmo assim a gente gosta deles. Já aproveita e se inscreve no canal, pois são vídeos todos os dias. Ativa o sininho pra receber as notificações. E é claro, deixa aquele like madeiríssimo pra ajudar. Sem mais delongas, partiu ver personagens que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Vamos começar com o principal vilão de Bully, isso mesmo, que é o Gary Smith. Que é um personagem bem esquisito, né, cara? A gente sabe que ele tem seus problemas e tudo mais. E que de começo tenta ser seu amigo pra depois te trair, porque ele é todo doidão mesmo, né? E tentar dominar a escola de Bullworth Academy. Só que o Gary é um personagem que é assim, a gente fica com muita raiva dele, principalmente quando ele ferra com a gente. Colocando a gente no ringue com o Russell, vocês lembram disso, né? E depois se tornam o vilão do jogo, some por boa parte do jogo e sempre aparece pra te atazanar. Então a gente cria essa raiva por ele, por ele ser o antagonista e querer ferrar com a gente. Mas ao mesmo tempo a gente gosta dele, tá ligado? Ele é um personagem engraçado, diferentão de toda a escola. Tem umas frases de efeito engraçada no jogo, tá ligado? Uns momentos marcantes com ele. Que você sempre para pra prestar atenção quando ele aparece, entendeu? Então, tipo, é um personagem que a gente tem raiva porque ele faz muito faco a troca com a gente. Mas por outro lado, é um personagem que a gente gosta de ver em tela, gosta de interagir com ele e dar um socão na cara dele. Então, Gary Smith de Bully é um personagem que a gente ama e odeia ao mesmo tempo. Por um que não é vilão e sim é um tanto irritante, que vale a menção aqui, com certeza é o Roman de GTA 4, mano. Isso mesmo, seu primo falastrão que trouxe o Nico aos Estados Unidos prometendo muita grana, falando que tinha sido um cara bem sucedido, que pegava um monte de mulher, que tinha dinheiro e carro e tudo mais. E na hora que o Nico chega lá, o falastrão do primo dele, do Roman, tá lá com um negócio quase falindo de taxista, tá ligado? E cheio de problema com máfia, com bandido, com agiota e o caramba. Já não bastasse a gente criar um ódio instantâneo pelo Roman só por causa disso, dele ter meio que lascado ainda mais com a vida do Nico. O cara fica constantemente botando a gente em problema e enchendo o saco também. Toda hora liga pra jogar boliche, toda hora liga pra passear, pra ir beber cerveja, fala umas besteiras, faz umas piadas sem graça e a gente vai ficando cada vez mais com raiva dele. Mas por outro lado, ele é um personagem carismático, engraçado, a gente racha o bico com as besteiras que ele faz, já virou um meme de tudo que é jeito no mundo dos games por causa do Nico, let's go bowling, né? Vamos jogar boliche. E no final das contas, ele é família, né, cara? Ele é primo do Nico, então a gente se importa com ele, quer proteger ele e gosta dele, tá ligado? Inclusive, se eu não me engano, tem uma missão no jogo que ele tá meio bêbado agradecendo o Nico por ter aparecido na vida dele de novo e não sei o quê. É mó bonitinho. Então, né, Roman, a gente odeia porque ele é irritante e bota a gente em problema, mas também ama porque é nosso primão e também é engraçado pra caramba. Então aceita um convite de jogar boliche com ele, vai. Aceita uma vez ou outra pra você agradar ele também. Outro personagem que é falastrão, faz piada a todo momento, te mete em problema, é o Claptrap de Borderlands, isso mesmo. Esse robozinho falastrão, irritante e que se acha engraçadão, que não para de encher o saco até em momentos bem tensos, tá ligado? Você tá lá enfrentando um boss e tudo mais e o bicho tá fazendo piada, tá falando bobeira, tá gritando, põe os braços pra cima e começa a rodar igual um doido. O bicho faz a gente odiar ele por ele ser muito inconveniente, tá ligado? Ele toda hora tá gritando, tá falando sem parar, tá dando opinião de não é chamado e tá fazendo piada boba a todo momento. Mas por outro lado é por esse mesmo motivo que a gente gosta dele, porque ele consegue tirar aquele sorriso de canto da nossa boca, tem vez que a piada dele é realmente engraçada e convenhamos que ele é muito bonitinho, tá ligado? Ele tem um jeitinho todo fofinho de certa forma, tá ligado? Mesmo sendo um robozinho. Ele acaba por ser carismático e quando a gente dá risada com ele e tudo mais, a gente vê que na verdade a gente mais gosta dele do que odeia. Mas ele dá uma raiva em certos momentos, cara. Uma relação bem parecida que a gente tem com o Roman do GTA 4, mas com o robô falastrão de Borderlands, que é o Claptrap. Voltando a falar de vilões, esse aqui vale pra todos os vilões de Far Cry a partir do Far Cry 3, cara. Nós, com certeza, odiamos por serem vilões malvados sádicos filhos da mãe, mas também amamos a personalidade deles quando eles aparecem em tela, são interessantes. Que é no caso de um Vaz Montenegro do Far Cry 3, de um Penguin Min do Far Cry 4, de um Joseph C do Far Cry 5, e muito provavelmente, a gente ainda nem conheceu ele direito ao ponto que eu não sei esse vídeo, mas do Anton Castillo ou o El Presidente do Far Cry 6. Os principais vilões da saga Far Cry, nós temos essa relação de amor e ódio, aquela mesma relação que eu comentei no começo do vídeo com o Coringa, né? Que a gente odeia porque o cara é um filho da mãe, ferra com a gente, é malvato, mata os outros, faz atrocidade, mas, por outro lado, eles são muito carismáticos, tem muita presença de tela. Quando aparece, a gente presta atenção e são muito únicos, né? Sejam no seu jeito, na sua aparência e tudo mais, são personagens únicos e que sempre chamam a atenção com muito carisma, mesmo sendo malvado pra caramba. Então, sim, temos uma relação de amor e ódio com todos os vilões principais de Far Cry. Vamos ver como é que vai ser essa relação com o El Presidente do Far Cry 6. Você acha que ele vai ficar no mesmo nível dos outros vilões ou vai ser melhor ainda? Comente aí! E pra finalizar, nós temos a... é difícil falar vilã, né? Porque não tem exatamente um lado certo ali, né? Mas nós temos a, entre muitas aspas aí, vilã de The Last of Us Parte 2, que é a nossa querida Abby, mano, isso mesmo. E a gente sabe, né, que a Abby, inicialmente, a gente tem um ódio mortal por ela, mas depois de tentar entender o porquê que aquilo levou ela àquela situação e o que que ela passou e quem que ela é, a gente não sabe se ama ou odeia ela, cara. Fica aquele sentimento misto, velho. Claro que tem muita gente que mais odeia do que ama ou mais ama do que odeia a personagem, mas é inegável que a gente fica com aquele sentimento misto, aquele gosto amargo na boca, mesmo começando a gostar dela, vendo as boas ações dela e tudo que ela passou, a gente sempre vai se lembrar do que ela fez com os nossos personagens favoritos de todos os tempos, né, mano? E fica essa sensação de amor e ódio insano quando envolve essa personagem. A gente a odeia pelo que ela fez, mas a ama por quem ela é. É bizarro, mano. Então, é a personagem mais divisora aqui de águas de todos os que eu falei na lista. E você, ama ou odeia a Abby? Ou consegue conviver com as duas coisas ao mesmo tempo? Você a ama e a odeia ao mesmo tempo? Comenta aí. Bom, mano, então esses são alguns personagens de games que a gente ama e odeia ao mesmo tempo, cara. Você concorda com essa lista? Qual desses personagens você mais ama e odeia ao mesmo tempo? É mais misto os seus sentimentos por ele? Tem algum que você só ama ou só odeia aqui? Comente. Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias. Ativa o sininho pra receber as notificações. E, é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar. Enfim, muito obrigado, um grande abraço. E aqui, o seu amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou! Tchau, 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 tchau.